Oi gente, tudo bem? Estou eu aqui de novo para falar da política e parece que as pessoas ainda entenderam algumas pessoas. Eu quero só avisar, quem queima a bandeira do Brasil não é cidadão que vota no Bolsonaro. Quem faz manifestação com pau e pedra não são os manifestantes que votam no Bolsonaro. Quem fala que vai pegar em arma e vai depor o governo se preciso for e vai tomar a força não são os cidadãos que votam no Bolsonaro. Então pense numa coisa, talvez você que está vendo esse vídeo é uma pessoa que vota na esquerda há muito tempo, lembra disso, eu nunca tive ideologia partidária, eu não sou ideologicamente partidário ao PSL ou ao Bolsonaro, eu sou partidário ao Brasil. Talvez eu não convença quase ninguém, mas se você é de esquerda aí, entende o que eu estou falando, tem um pouco de consciência, lembra disso. Não é a tua ideologia cara, é a nossa nação que está morrendo. Vamos tomar cuidado com o que a gente está fazendo. A gente está se perdendo em ideias, ideias que fracassaram. E a gente muitas vezes está engolindo grosso e por não ter coragem de assumir o erro, com vergonha de reconhecer que errou ou a tua ideia, aquilo que você apostou errou e você começa a jogar todo esse ódio, essa raiva num candidato que é totalmente o oposto daquilo que vocês são e vocês começam a jogar isso na pessoa. Que ele tenha falado coisas, que ele tenha deixado de falar, isso aí eu tenho que reconhecer. Mas eu já vi vários vídeos dele se desculpando e se arrependendo de palavras que ele disse. Agora eu nunca vi ele fazer nada daquilo que toda tanta gente do lado esquerdo fala. Ou que principalmente os líderes esquerdistas e ladrões, porque é o que eles são, isso é comprovado mundialmente, inclusive em documentos, inclusive o líder dele está preso na cadeia lá em Curitiba. Eu só quero que você pare para pensar nisso. Talvez você não vá mudar e talvez você vá ficar com mais... Infelizmente, essa palavra não tem outra raiva, mas não é esse o sentimento que eu tenho pelo meu Brasil e pelas pessoas que talvez não sejam nem de direita, nem de centro, mas sejam de esquerda. Eu não tenho problema com isso. Não sou uma pessoa rancorosa ou raivosa. Eu tentei. Tentei por 16 anos. Não vou dizer 16, mas por 6 anos eu tentei acreditar no governo do PT e da esquerda e achar que eles poderiam fazer algo diferente daquilo que eles falavam que queriam fazer de verdade. Tirar da pobreza. Não continuar deixando o pobre mais pobre. Não continuar dando para o pobre a esmola para que ele continue pobre, mas acreditando que aquilo é a única coisa que ele pode ter na vida. É o máximo que ele pode chegar. Nós temos futuro. Nós temos sonhos. E esse governo matou os nossos sonhos. Ele tem matado o nosso futuro. O futuro do meu filho, talvez do seu filho, talvez da sua família. Por isso não é por ideologia. Eu não voto por ideologia. Eu não voto porque o Bolsonaro é o melhor candidato que já passou pela face da terra no Brasil. Eu não voto no Bolsonaro porque ele é meu amigo pessoal. Eu não voto no Bolsonaro porque ele é meu. Eu sou capo político do Bolsonaro. É porque apareceu um homem nesse último tempo aqui no Brasil que foi o único que conseguiu ganhar a credibilidade e a simpatia de uma nação desacreditada na política e até mesmo no país. Então está na hora da gente começar a ouvir o povo. Se a lei e se o governo é para o povo e do povo, então tem alguma coisa errada naquilo que a esquerda está fazendo e está demonstrando nos dias de hoje. O meu apelo é esse. Preste atenção no que você tem feito. Olha, talvez seja a hora de você mudar. Talvez você não queira, no ímpeto do seu eu, dizer eu sou uma pessoa de esquerda. Ótimo. Continue. Mas olhe para o teu país. Olhe para a tua nação. Não é um partido que governa o país. São seres humanos que precisam pensar em mais de 200 milhões de outros seres humanos. Não apenas numa fatia da sociedade. Não apenas em 10%. Não nos mais ricos, nem só no mais pobre. Nem só na classe média. É pensar numa nação. E o PT não tem feito isso há muitos anos. E isso é prova de tudo que você tem visto. Inclusive na televisão. Então o meu apelo é esse. Você que é de esquerda, você que se intitula uma pessoa liberal, diferentona, e não estou falando com ofensa diante de Deus, você tem o seu direito. Você tem o seu direito de querer votar isso naquele candidato. Mas pense no que você está fazendo. Pense quem você está apoiando. E o que você está apoiando. Para de ficar usando frases que foram ditas por lideranças mentirosas para querer ludibriar você sobre algo que não é verdade. Porque se fosse verdade, esse candidato já estaria preso, ou condenado, ou fechado. E não existe uma denúncia sobre esse assunto contra ele. Então vamos parar para pensar, para analisar. Põe a sua cabeça no lugar. Cuidado com aquilo que você está fazendo. Nós, a igreja, talvez você que não seja de nenhuma igreja, não seja cristão, talvez você seja ateu e me conheça, gosta da minha música, talvez você seja espírita. Não sei de que religião você é, talvez você seja cristão, católico. Nós não estamos aqui lutando por um partido sócio-político cristão. Nós estamos lutando pela nossa nação, onde todos têm os mesmos direitos. Eu tenho o direito de ser cristão como você tem o direito de ser aquilo que você quer ser. Mas existe que existem limites. Eu não posso chegar na tua igreja gritando, dizendo que você não presta e que só Jesus salva. Eu falo isso na minha igreja porque é o que eu creio. Se você quiser comungar comigo, você entra na minha igreja. Se eu estiver em praça pública e estiver pregando e você quiser parar para ouvir, você tem todo o direito. Mas eu não posso te obrigar a ser aquilo que eu sou. Eu posso mostrar para você o que Deus fez na minha vida e como Ele pode transformar a minha vida. E eu espero que você entenda isso. No dia que a gente entender isso, a gente vai fazer exatamente o que a gente faz quando a gente entende quem Jesus era na nossa vida. Eu tinha vergonha de mostrar quem eu era. Eu tinha vergonha de dizer para as pessoas e para Deus o que eu já tinha feito na minha infância e adolescência. Como um drogado, um promíscuo, um viciado em drogas, em bebidas, um jovem destruído na família, uma casa totalmente podre. Mas um dia eu tive que colocar a minha cara frente a frente com Jesus e dizer para Ele, Deus, me perdoa. Eu quis fazer do meu jeito e eu errei. As minhas ideias, os meus ideais não eram os corretos. talvez você tenha tentado lutar e batalhar por um ideal, uma ideologia política que você viu que não deu certo, mas você não tem coragem porque você está envergonhado de assumir. Está na hora de você mudar essa postura porque é muito pior você ficar num lado envergonhado desse jeito e destruindo uma nação que é muito melhor você conhecer aquilo que pode mudar de verdade a nossa nação. Um novo tempo, um novo governo, uma nova história. e se tiver que ser mudado novamente, nós mudaremos novamente. Olha para a frente. Olha para aquilo que nós precisamos ter. Dignidade, honestidade, caráter. E o Brasil está carente e muito disso na nossa liderança, nos nossos governantes, na alta cúpula e isso também acaba se refletindo muito na sociedade. Pense nisso. Esse vídeo é direcionado para você. que vota na esquerda. Talvez você não vá mudar o seu voto. Mas para cinco minutos e reflita sobre o que eu falei com você. Talvez isso possa mudar um pouco a sua trajetória e lembrar de alguém que está do seu lado passando dificuldade porque ele está vivendo num governo corrupto, miserável, pilantra e que não tem amor nem a você e nem a mim. Ele usa o discurso dele para te ganhar. Mas na verdade quem está ganhando é só ele. Deus abençoe a sua vida. Jesus te ama. Valeu.